Procurador-Geral da República José da Costa Simenas atou questão de relacionamento à decisão do Tribunal Recurso e a loram o anulho recense a fulanzaneiro tinanei que altera a medida com a ação de prisão preventiva antes de tribunal primeira instância aplica para a guia-se da Rússia empresa telecomunicação telemor no elite computer para caso de ligação internet ilegal. O Ministério Público não dá na embasão penal, a beleza recorre o recurso também é o Supremo Tribunal de Justiça. Mas o Ministério Público não dá na embasão penal, a beleza recorre o recurso também é o Supremo Tribunal de Justiça. O Ministério Público não dá na embasão penal, a beleza recorre o recurso também é o Supremo Tribunal de Justiça. Mas claro que tem que ir ao emprego por lá. Mas o Ministério Público não dá na embasão penal de competições, muito pregura. Mas o Ministério Público não dá na embasão penal de competições. Então vamos lá, sim, olha tem nenhuma competição até lá. Sim. Eles precisam de não a acreditarem para o Tribunal de Recursos. O que é o direito de sugerir, o que é o capasitário? Mas por favor sem-anny. Quando os tribunais disseram que os procuradores estão para o final do dia. Ele disse que os tribunais estão na final do dia. Ele disse que ele sempre já pediu para os jornalistas. Ele disse que ele disse que ele não tinha sido. Mas há até coisas que ele ainda tinha para quem fez. Isso é prudente. E ele disse que ele era grande. O Tribunal de Recursos de Rússia das Paixas, o Rio de Janeiro, alterou a medida com a ação de prisão preventiva que aplica a base de gestor principal operador de telecomunicação, seu telemor, no Elite Computer. Também o Tribunal considera que a continuação do processo de investigação no Ministério Público não considera medida que antes que o Tribunal de Primeira Instância aplica para a reducida toda a lei. Querido Santos, Ziamen.